E nós vamos hoje começar uma parte do trabalho, que ainda é uma parte bastante técnica, certamente é, mas que de alguma maneira é extremamente importante. E vocês vão ver durante o trabalho, que provavelmente a Sibeli também vai entrar nele, é que nós já falamos de maneiras, vamos dizer assim, esporádicas, de muitas formas diferentes sobre isso que a gente está falando hoje. No entanto, essa maneira pela qual o livro coloca, ela é perfeita, ela é muito boa, mas ela não é didática. Por que ela não é didática? Porque o livro é ruim? Não. Porque a pessoa não sabe? Não. É porque é um livro que, obviamente, tem uma outra abordagem que não é a abordagem de oferecer um entendimento profundo para esse processo. No entanto, o que eu quero hoje oferecer para vocês é como, através das vivências que todos nós temos, inclusive as minhas, nós vemos isso acontecer na nossa vida. No entanto, se nós começarmos como o livro começou, a gente não tem essa sensação. Então, eu usei todos os aprendizados que eu tive nesse processo, nesses estudos que eu fiz, nesse entendimento, de uma outra forma. E a forma é a forma que é, digamos assim, neurologicamente possível de nós lidarmos com os traumas que nós conseguimos, de alguma forma, que nós conseguimos, de alguma forma, perceber que existem em nosso processo de vida. E essa maneira é, ao invés de falar um, dois, três, ou seja, reptiliano, límbico e o neocórtex, eu vou começar, eu vou falar para vocês ao contrário. Eu vou começar pelo neocórtex, passar pelo límbico e terminar falando um grande problema que a gente precisa de tudo isso na frente para entender, de maneira que vocês vão entender a importância do cérebro reptiliano no nosso processo traumático. Então, vamos lá, vocês devem estar lembrados que no capítulo passado, nós abordamos a vontade do ego e nós percebemos que nessa vontade do ego existiam três subdivisões muito claras, que era o processo de apatia, o processo de, vamos dizer assim, de desconexão e o processo de contenção. Nós ficávamos contidos e eu cheguei a falar para vocês como que isso acontecia na minha vida e tudo mais. Dentro desse processo, nós chegávamos a algumas atitudes básicas que o nosso ego acabava representando, que era a atitude de negação na apatia, a atitude de falta de autorização na parte da desconexão, ou seja, eu não me autorizo a ter contato, ou então, no outro lado, seria uma espécie de um disfarce, uma tentativa de disfarce que faz com que eu me torne uma pessoa contida e nada acontece a partir daquele disfarce. E eu estou falando rapidinho assim, porque vocês já viram isso na anterior, né? E, obviamente, para isso a gente precisou desenvolver alguns controles. Controle emocional, no primeiro caso da apatia, ou um controle comportamental, no caso da desconexão, e um controle, digamos assim, um controle meio egoico, um controle meio massivo, no lado da contenção. Ou seja, eu preciso não sentir. Então, nós vamos olhar isso agora a partir de um outro processo, mas, no fundo, nós vamos perceber como que isso acaba vindo à nossa vida. Percebe? Então, nós começaremos pelo neocórtex exatamente por causa disso, porque isso vem a partir do neocórtex. Então, os processos hoje mais recentes da neurologia, o que eu não quero dizer que o livro seja ultrapassado, porque não é, eles falam o seguinte, olha, continuamente, o processo contínuo de desenvolvimento nos primeiros anos de vida, o córtex vai se desenvolvendo, ele não nasce pronto. Por que ele não nasce pronto? Porque as conexões neurais precisam ter motivos para se fazerem. Então, esse crescimento, esse desenvolvimento, ele é um ato contínuo. E ele, lá pelos sete anos, o Piaget falou em três anos e tudo mais, e esse é um dos questionamentos. Mas, lá aos sete anos, o Freud percebeu de que, de alguma maneira, era um momento onde existia um pensamento lógico. Existia um lugar onde aquela criança conseguia discernir o certo do errado. Ah, isso significa dizer que só aos sete anos? É. E eu vou mais longe. Erikson, 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 falou que isso tem, nós precisamos ir mais à frente, que é o caso dos onze anos, né? Que ele diz assim, mas só aos onze anos, a cognição, a cognição sobre os valores, sobre os desejos, sobre as aptidões da criança, começam a, de alguma forma, se mostrar, serem possíveis de serem percebidas. Então, vocês percebam que, nossa, onze anos já é na adolescência, né? E eu ainda estou me desenvolvendo de uma maneira tão simplória. E é importante que a gente perceba que, sim, é isso. E isso aconteceu com todos nós. O que isso significa dizer? Que antes de existirem essas cognições perfeitas, tanto do ponto de vista de cognição dos valores, como da cognição das lógicas, antes disso, eu tinha todo o direito de errar. Eu tinha todo o direito, de alguma forma, me perceber falível e era esperado que os adultos à minha volta percebessem essa minha limitação. Mas nem sempre isso aconteceu. Ou seja, os adultos à nossa volta nos estimulavam a, de alguma forma, ir mais longe. Esperavam mais de nós. E nós não tínhamos como oferecer a eles. Por quê? Porque nos faltava. Então, é importante perceber o quanto que essa parte, ao ser exigida fora de hora, ela cria, digamos assim, um trauma, uma maneira de não levar em conta a realidade daquela outra criatura. E só para caracterizar, como eu já falei da outra vez, no encontro passado, o nosso neocórtex só vai ficar realmente neurologicamente disponível aos 23 anos, em média, da nossa existência. Olha só. Então, enquanto o neocórtex está se desenvolvendo nos primeiros anos, primeiros sete anos, criando as condições mínimas para funcionar, ele só vai ficar pronto aos 23. Até lá, nós não somos um adulto completo. E, portanto, nós ainda podemos cometer erros graves. E, obviamente, para que isso aconteça, para que esse desenvolvimento aconteça, nós precisamos receber estímulos que sejam condizentes com o nosso real lugar nesse processo todo, que não é o lugar que os adultos já estão. E, portanto, eu preciso de uma certa aceitação, sem mensagens duplas. Por que sem mensagens duplas? Porque o meu cérebro ainda não consegue decodificar a duplicidade das coisas, as ambiguidades das coisas, sem perdas lógicas, perdas lógicas que sejam evidentes. Ou seja, é como se um adulto chega para um jovenzinho, digamos, de três anos, quatro anos, seis anos, sete anos, dez anos, e exige dele uma atitude que ele ainda não consegue ter um processo lógico razoável para aquilo. Então, são coisas que eu gostaria de que vocês entendessem nesse processo do neocórtex. Mas, é claro, essa é a nossa última, é quando a gente já está num processo, digamos assim, nós somos humaninhos, nós somos humaninhos, mas antes disso, nós somos pessoas que ainda não somos tão humaninhos ainda, ainda somos meio animalzinho, e isso acontece quando o nosso cérebro límbico está praticamente no comando. e isso começa a acontecer lá pelos terceiro, terceiro mês, quarto mês da gestação. Então, dentro do útero da mamãe, o Nelsinho começou a perceber de que aquela aquela voz era boa ou ruim. Aquela voz era, ela fazia sentido ou não, ela sentia, ela tinha um tom bom ou não. O Nelsinho, e vocês todos podem começar a pensar nisso, estavam sentindo algumas coisas que vinham pela placenta que eram boas ou ruins. E, portanto, lá pelo terceiro mês da gestação, vocês já tinham possibilidade de atender às necessidades dessas enormes maneiras sensoriais que todos nós temos de tato, de audição, de contato, de calor. Tudo isso já começava a ser percebido pelo cérebro límbico como bom ou ruim, como agradável ou desagradável. e o límbico de alguma maneira se desenvolve antes para poder fazer uma grande característica humana começar a acontecer, que é a teoria de Bowlby, que é a teoria do apego, a teoria do afeto. Então, é naquele momento que o nosso cérebro límbico começa a aprender a amar. A forma pela qual eu vou amar vai, de alguma maneira, me guiando nos meus processos de contato, de conexão, de apego, de dependência. Não é mesmo? Então, tudo isso é importante que vocês comecem a perceber e eu comecei de trás para frente para vocês perceberem o quanto que nós vamos descendo dentro do nosso processo neurológico para cada vez mais entender como funcionamos. E, por último, nós chegamos ao cérebro reptiliano, que é o que realmente está sendo trazido nessa parte do estudo. E que nós vimos os outros processos lá atrás na primeira parte, na parte 3. Então, o que acontece no cérebro reptiliano? Bom, obviamente durante a gravidez, os dois primeiros aninhos do pós-parto, que seria mais ou menos assim, um período entre a gravidez toda mais os primeiros dois anos desse bebê, eles são a parte onde o cérebro reptiliano está absolutamente no comando, dando informação para o cérebro límbico. e essas informações foram o que o Reich chamou de os terríveis três anos. O que significa esses terríveis três anos? Significa dizer que a criança não tem ainda uma capacidade neurológica definida, como eu já falei para vocês, ela não tem uma capacidade de decodificar as tramas, a mamãe está brava, mas eu não consigo decodificar que a mamãe está brava, mas que ela vai ficar legal daqui a pouco. Eu acho que ela vai estar brava e ao percebê-la brava, eu acho que se ela quiser me atacar, eu estou morto. Então, é como se dissesse a criança não consegue decodificar a realidade inteira e, portanto, ela tem acesso a traumas, a dificuldades muito grandes e é por isso que essa criança chora, essa criança chora com facilidade porque tudo que chega a ela é muito intenso. Por quê? Porque o cérebro reptiliano está em completo contato, como se fosse milhares de tentáculos que saíssem daquela criaturinha, seja no útero, seja na vida extrauterina, é como se aquela criatura tivesse tentáculos que ficam verificando o mundo para saber se está seguro ou não, se está bom ou não está. E isso, então, vai acontecendo e o que acontece? Vocês devem estar lembrados que, na última vez, nós falamos e o autor deu até a metáfora do lagarto, da lagartixa, que a lagartixa vai descobrindo caminhos e, se der certo, ela usa esse caminho repetidamente. Então, é como se dissesse, toda vez que o nosso cérebro reptiliano tem uma informação boa, ele vai querer repeti-la. Toda vez que ele tem uma informação ruim, ele a rejeita. E, portanto, isso passa a ser parte da sobrevivência. E, se isso não acontece, ou seja, se eu tenho poucas experiências positivas, eu vou ter um atraso no meu processo evolutivo. É importante que vocês percebam. Ou seja, esse atraso no processo evolutivo não é porque a criança é ruim, não é porque o fulaninho é coitado, ele nasceu burrinho. Não, ele, de alguma forma, recebeu situações ou informações da vidinha dele que fizeram com que ele não pudesse se desenvolver da forma que ele deveria ou que ele poderia e que, portanto, sobrou algumas coisas, sobraram alguns danos, sobraram alguns traumas. E, tudo isso vai sendo acumulado no processo da lagartixa, ou seja, no processo da sobrevivência. E, e essa sobrevivência vai, de alguma maneira, criando economias. Ou seja, eu vou procurar caminhos fáceis. Então, eu vou começar a ser econômico. E essa economia me leva ao que nós conversamos no anterior, que é a homeostase. Então, essa procura da homeostase é justamente a procura do que está tudo bem, do processo onde eu gasto pouca energia. E, se eu gasto pouca energia, é bom. E, se é bom, eu vou repetir, porque isso dá certo. E, se eu vou repetir, eu tenho vivências boas. E, se eu tenho vivências boas, eu tenho um termo novo que eu queria passar para vocês, que o livro não usa, talvez por problemas do tradutor, que é o imprint, que não tem tradução. O imprint é uma palavra inglesa que foi utilizada porque não tem uma palavra melhor na língua portuguesa. O pessoal costuma substituir por registro. É como se houvesse, como se fosse essa coisa de marcar gado. Você marca o gado, aquilo é indelével, aquilo fica para sempre. E por que fica para sempre? Esses imprintes, essas coisas que ficam marcadas em nosso cérebro límbico, são memórias que duram para sempre porque, de alguma forma, elas são registradas num lugar importante do nosso cérebro, chamado hipocampo especificamente, fica uma parte das memórias que são memórias que não têm imagens, são memórias sensoriais. Lembra? O reptiliano é sensorial, ele não tem possibilidade de criar coisas, ele é reativo. Então, o hipocampo guarda essas imagens de uma forma que elas não se apagam. Elas sempre serão consideradas perigosas, elas sempre serão consideradas importantes e, portanto, por não se apagarem, elas se transformam, vamos dizer assim, em algo que precisa ser cuidado pelo ser. Por que precisa ser cuidado pelo ser? porque de alguma maneira afeta o meu bem-estar, a minha sobrevivência. Então, essas memórias se tornam coisas que eu vou carregar para o resto da minha vida. E aí, vocês podem estar perguntando assim, poxa, Nelson, mas você está dizendo então que as barbeiragens da minha mãe, do meu papai, vão ficar comigo para sempre? Eu digo, sim, vão, mas isso não significa dizer que você não possa trabalhá-las de maneira que elas vão surgir, mas você agora vai ter novos caminhos neurais para poder lidar com elas. Elas sempre surgirão, mas você vai ter novas possibilidades de lidar com elas. Então, quando vocês escutam as minhas falas e veem toda essa fluência, toda essa capacidade de coisas que eu consigo fazer relações nas perguntas de vocês e vocês dizem assim, Nelson é muito inteligente. Não, o Nelson não nasceu inteligente. Fez parte do meu trauma poder entender bem o mundo à minha volta, porque esse mundo à minha volta era muito, muito, muito mal decodificado. Ou seja, mensagens duplas a todo momento. Eu não sabia se o meu pai queria ficar em casa ou não, eu não sabia se a minha mãe estava comigo ou não, eu já contei para vocês em outras possibilidades que eu, quando a minha gravidez estava acontecendo, o meu pai, por algum motivo, que ninguém sabe, porque isso não era conversado em casa, meu pai trouxe a minha irmã, uma criatura adorável que eu amo de paixão. No entanto, essa chegada da minha irmã não foi nada agradável para a minha mãe. E, portanto, imaginem o que a minha mãe deve ter sentido enquanto eu estava dentro do útero. E, portanto, é como se dissesse, ué, o que aconteceu? Tá bom e agora não tá mais bom? Tá bom, mas não tá? Aí eu comecei a desenvolver essa teoria do Chaves, né? Tá bom, mas não tá. É ruim, mas tá bom. E, portanto, é como se dissesse, eu precisei desenvolver característica do meu neocórtex que pudessem arranjar novas explicações para tudo que me acontecia. Porque o que me acontecia me colocava num lugar de profunda angústia, de profunda falta de saber o que estava acontecendo. E, portanto, isso gerou, isso, de alguma forma, coordenou ou direcionou os meus processos na vida. E é isso que eu gostaria que vocês percebessem no processo de vocês. O que que, de alguma forma, essas coisas todas que eu falei pra vocês, elas acabaram deixando pra vocês de bom. E de bom que eu digo, é de bom porque vocês podem fazer bom uso dessas capacidades adquiridas para poderem criar situações na vida de vocês onde vocês possam voltar pra um lugar que não é um lugar mágico, um lugar maravilhoso, onde aquele trauma foi como se tirasse com a mão, sumiu. Não, nada disso, não tem mágica nenhuma. Tem trabalho duro, tem trabalho de perceber, tem trabalho de agir sobre os problemas, tem trabalho de perceber de que eu não preciso me identificar com aquele problema, que eu posso deixar ele numa gaveta sabendo que ele existe, mas que eu não preciso viver em função dele, mas eu preciso ficar atento a ele para que eu possa, de alguma forma, me preparar para novas soluções. E isso, hoje em dia, se chama, na palavra americana também, chamada resiliência, resilient, que na verdade tem palavras em português para representá-la, que é a maleabilidade ou a plasticidade. Então, é isso que nos ajuda a ser maleável nos nossos processos. Ao invés de eu ficar desesperado quando eu não tenho uma resposta, como eu ficava dentro do meu processo profissional, eu suava, eu tinha crises de quase pânico quando eu me percebia sem respostas, hoje eu consigo simplesmente me acalmar e perceber de que o meu processo vai descobrir, eu confio que o meu processo vai chegar a uma resposta, pelos recursos que eu tenho, pelos meus estudos, pela minha capacidade de procurar, pela minha capacidade de pesquisar, pela minha capacidade de investigar, pela minha capacidade de estar positivamente interessado em poder chegar a um lugar que realmente eu possa contribuir positivamente com o mundo. Então, basicamente, é isso que eu gostaria que vocês aproveitassem, é claro, com a vivência de vocês, não com a minha, mas aproveitassem no estudo de vocês para que vocês pudessem agir dessa forma. E eu fiz uma colinha da última frase do texto que a Sibeli tão graciosamente leu para a gente, que é assim, eu vou ler aqui, seja ao que for que a criança venha vivenciar para garantir a sua sobrevivência nesses seus anos iniciais de útero e de terra-vida, uma época de intensa dependência e de total vulnerabilidade, isso será registrado impresso, que é o imprint, indelevelmente na mente, na neurologia, que não é na mente, na neurologia, dessa criança como fator que então estará atrelado à importante parte da sobrevivência. Da sobrevivência de quê? Desse pequeno organismo que está se formando e que continuará se formando até os sete, até os onze, até os vinte e três anos. Então, gente, olha, não percam a oportunidade de olhar para esse texto, procurar isso, ouvir de novo, não percam essa oportunidade. Se vocês ficaram com alguma dúvida, façam perguntas, se quiserem, as pessoas do grupo que queiram aprender mais, que queiram de alguma forma se aprofundar mais, entrem em contato comigo, com a Sibeli, com o Tista, eu tenho uma bibliografia que eu posso passar para vocês, para que vocês possam ir tão fundo quanto eu fui nesses processos todos e possam sair de lá, não só com uma visão mais atualizada do que nós estamos vendo, porque isso realmente não é necessário, o livro é muito bom, mas com uma formalidade, um formalismo mais recente, mais moderno, de maneira que vocês possam, de alguma maneira, ver em outras fontes e poder entender o que está sendo dito de uma outra maneira, sem desqualificar o que o livro nos traz, que já é absolutamente maravilhoso. Como não repetir? Bom, a primeira coisa é a gente entender como é o processo da repetição, e eu vou repetir aqui para você ficar bem em contato com esse processo. Os animais mais singelos, mais simples, eles vão experimentando a vida, e já que a Sibeli citou o Levine, o Peter Levine, ele tem uma parte desse mesmo livro, o Salto do Tigre, que diz o seguinte, é importante que nós percebamos de que os animais sofrem traumas enormes, mas eles não ficam traumatizados. Os mamíferos já começam a ficar um pouco, mas os répteis não, os répteis não têm traumas, eles fazem o que tem que ser feito. O que isso significa? E isso tem contato com a tua resposta. Às vezes as pessoas ficam um pouco ansiosas porque eu crio uma volta danada para falar o negócio, mas é importante para a gente poder entender as origens. Isso acontece porque o cérebro mais primitivo trabalha na procura da homeostase, como a gente falou há um encontro atrás. E essa procura da homeostase ela trabalha de uma forma muito simples. Gasta energia ou não gasta energia? Se gastar energia eu não quero. Ou seja, eu quero economizar energia. Eu quero lagartear, eu quero ficar no sol, eu quero ficar numa boa. Se gastar energia eu não quero saber. Então, o jacaré, a lagartixa, o réptil, ele trabalha dessa forma. E esse cérebro nós temos. E ele pede de nós a mesma coisa no que se refere às dificuldades que eu tenho que enfrentar na vida. E, portanto, toda vez que eu perceber que existe uma situação à minha frente, que pode não ser boa, ela pode ser ruim, mas ela me lembra algo que eu já sei o preço que eu paguei, é como que se dissesse assim, ah, isso eu já sei o preço. E nessa hora, então, é como que a minha organicidade diz assim, vamos lá, vai. É isso que faz a gente repetir as coisas. Por que não gasta tanta energia? Por que não gasta energia? Porque a minha neurologia já sabe o que vai acontecer. Puta, mas é ruim. É ruim, mas eu repito, é pior ainda me jogar nos abismos da vida, onde eu não sei o que vai acontecer, ali a homeostase não acontece, ali naqueles lugares eu não sei o que vai acontecer e aí eu vou para lugares de tremenda angústia, de tremenda ansiedade. Então, é importante que você perceba de que de alguma maneira nós fazemos isso, não é porque nós somos maus, nem porque Deus é mal, nem porque esse mundo é muito ruim, simplesmente significa dizer que esta foi a forma pela qual a vida que se estabeleceu nesse planetinha, ela fez isso, a vida agiu assim, a vida se desenvolveu assim, ela podia ter desenvolvido de uma forma diferente, mas se desenvolveu assim, e desde as amebas até nós os processos são os mesmos, porque vocês devem estar pensando assim, ah, mas uma ameba não vai fazer a mesma coisa que nós? Então, eu vou mostrar para vocês um experimento simples que o Reich desenvolveu quando ele estava estudando, fazendo o livro A Biologia do Câncer. Ele simplesmente pegou algumas amebas e começou com uma pequena, uma agulha bem fininha, né? Ele começou a tocar nessas amebas e ele percebeu de que ao tocá-las elas se encolhiam. Ah, será que elas estão sentindo dor? Né? E ao sentirem dor, elas fogem da dor? Ah, o Reich se colocou essa pergunta, né? Então, é isso que nós precisamos concluir. A vida mais simples desse planeta reage ao status quo, reage à situação estática, reage à perda da homeostase. Então, toda vez que eu conheço algo, aquilo para mim é melhor do que uma intromissão nova. Isso não quer dizer que a intromissão nova não me leve para lugares muito melhores, mas significa dizer que ela rompe a homeostase do meu cérebro e, portanto, o meu cérebro não gosta dessa brincadeira. E esse é o motivo, então, pelo qual a gente prefere repetir o trauma do que inventar caminhos novos ou arriscar-se a caminhos novos. Então, o que nós precisamos fazer para poder começar a mudar essa história como a Sibeli também trouxe nessa fala que ela acabou de dar para a gente? Nós precisamos começar a questionar com o nosso neocórtex, que agora já está desenvolvido, porque eu acredito que aqui nessa live todos nós já estamos com mais do que 23 anos ou pelo menos a 99% e começar a perceber de que essa coisa maravilhosa que a gente tem como terceiro andar do nosso cérebro pode nos ajudar em muito a perceber padrões na vida e ao invés de olhar para esses padrões com os estímulos que o nosso reptiliano vai trazer e com vão dizer assim as atitudes de apego e de rejeição que o nosso límbico vai nos trazer e criar situações um pouco mais agradáveis para o nosso crescimento para que de alguma maneira eu obtenha sucesso em coisas que antes eu não obtinha e portanto essa é a maneira que não é nenhuma maneira milagrosa de ultrapassar o trauma em outras palavras usando mais uma terminologia preferida por outras pessoas o autista inclusive prefere também saudade dele eu vou citar seria a identificação ou seja eu consigo perceber um obstáculo à minha frente eu sei que aquele obstáculo não é agradável mas eu não preciso ficar identificado com ele eu posso usar da minha maleabilidade da minha resiliência da minha plasticidade mental e procurar uma solução diferente e correr o risco e a angústia de não saber o que vai acontecer por quê? porque eu nunca fiz eu posso tentar fazer pela primeira vez e ver o resultado e correr e sustentar a angústia de estar fazendo algo que eu não conheço o que é fazer algo que eu não conheço? similarmente ao processo da lagartixa o processo do réptil é caminhar por lugares que podem ser muito visíveis e muito expostos aos meus predadores então é isso que é importante perceber tudo se refere à segurança que a nossa organicidade se coloca no mundo e por se colocar no mundo desta forma a nossa organicidade vai fazendo escolhas a maioria delas quase que automáticas por quê? porque elas são ordens reptilianas e as ordens reptilianas como eu acho que eu já falei para vocês não tem sequer memória elas tem apenas ação e reação então essas memórias do hipocampo elas não tem imagens elas não tem lembranças as lembranças estão guardadas noutra área do nosso cérebro quando nós conseguimos acessá-las então quando nós conseguimos acessá-las elas já começam a trazer alguns outros processos sensoriais diferentes e mais evoluídos mas antes disso não então sintetizando como é que eu não repito padrões quando eu começo a ter a possibilidade de fazer uso da minha plasticidade através de sair correr riscos que o réptil não quer correr mas que o límbico sabe o valor do ganho né e portanto esse é o processo é arriscar o abismo é arriscar-se ao não sei é arriscar-se à vontade de abrir novas trilhas de abrir novos caminhos e obter novos resultados